A CIDADE NO BRASIL Em países da Europa, história e arqueologia começaram a dar as mãos. Desde que falei com Coen, em meu espírito não existe outra noção a não ser arqueologia. Soube de alguém cujo nome é Schliemann, que aplicou a sua própria fortuna em escavações. Felizmente, foi bem sucedido. A ele se deve a descoberta da Troia-América. A CIDADE NO BRASIL Desanima-me a observar que as pessoas comigo trabalham não apreciam o que estamos a fazer. Tenho pena de não lhes conseguir explicar, que só compreendendo o passado destas gentes, as poderei ajudar no seu futuro. Este dia ficará para sempre na minha memória. Encontrei um vaso. Fotografei-o logo. Cada vez mais desejo saber as origens deste meu povo. Francisco Martins, de Gouveia Moraes de Sarmento, nasceu em Guimarães, a 9 de março de 1833. Teve quatro irmãs. Uma delas, Joana Carolina, que ficou solteira, foi uma companheira inseparável. Leu muito e aprendeu línguas. Falava alemão, inglês, francês, italiano, espanhol e dominava o latim na perfeição. Escreveu poesia. Depois, mergulhou nos mistérios da etnografia e da arqueologia. Seria a fascinação do desconhecido que o especializou, a atração dessa cidade morta no Monte Fronteiro à sua casa em Briteiros? Ou as suas leituras perderam gradualmente a generalidade, até se centralizarem na decifração do enigma das raças, que nos tempos pré- e proto-históricos habitaram as regiões ocidentais da península? O Monte de São Romão foi sempre algo que esteve presente na vila de Martins Tarmento. Sobretudo pelo facto de as próprias origens familiares serem em Briteiros. No solar da Ponte, que era a casa dos pais e já dos avós, ele passou parte da infância dele na zona de Briteiros e sabia, precisamente pela própria teoriação oral e pela própria recolha oral, que no alto do Monte de São Romão existia a citânia. A citânia era uma entidade abstrata na altura. A citânia era um... Sabia-se que, diziam, a própria teoriação oral dizia que era uma cidade, uma antiga cidade habitada pelos mouros, os mouros da tradição popular que o próprio Martins Tarmento estudou indicam tudo aquilo que era antigo, tudo aquilo que era bastante antigo, eventualmente pré-cristão. E o Martins Tarmento procurou nesses vestígios, chegou à conclusão que estudando esses vestígios poderia mais facilmente atingir essas origens da cultura portuguesa. O Martins Tarmento é uma figura absolutamente extraordinária, um caso único. Era uma referência em Guimarães no seu tempo e continuou a ser uma referência nesta cidade ao longo das décadas e de mais de um século que leva desde que ele desapareceu. O Martins Tarmento começou por fazer exatamente o mesmo percurso que faziam todos os morgados aqui em Guimarães. Na primeira metade do século XIX era normal os herdeiros das famílias terratenentes de Guimarães irem para Coimbra estudar, fazerem o curso de Direito. Esse foi o percurso do Martins Tarmento, como foi o percurso do Alberto Sampaio, como foi o percurso do José Sampaio e de mais uns quantos. E depois, quando regressa à sua terra, era um homem que tinha uma formação, era licenciado em Direito, ou acharela em Direito, mas não necessitava de trabalhar. Particularmente nunca necessitou de trabalhar. Nunca teve um emprego, nunca teve um trabalho, nunca exerceu uma atividade remunerada ao longo da vida. Tinha bens de fortuna mais do que suficientes para não trabalhar. Mas sendo alguém que não carecia da labuta do dia-a-dia para sobreviver, foi sempre um trabalhador incansável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alto, magro, de cabelos pretos retintos, a tejo morena, destacava-se em qualquer grupo. Afável no trato, tinha por hábito ouvir os mais velhos e conhecer as suas histórias. Gostava de caçar e pescar, fazia longas caminhadas que o levaram aos montes das cidades perdidas no passado. Falava por meias palavras, breve no discurso, como um homem que não pode desperdiçar o tempo. A sua conversação, entrecurtada de ditos alegres e picantes, transbordava de típica graça portuguesa. Briteiros, 4 de janeiro de 1858. Via na praça, nos últimos dias de dezembro. É alta, de um olhar sereno e doce. É bela, extremamente bela. Um olhar e arrebatou-me o coração. É só para ela que escrevo. Por que vens, oh maga estrela, Entre trevas só fulgir. Teus segredos, teus mistérios, bem quisera eu descobrir. Mas que vale? Em vão, não posso ir arcanos teus ouvir. Diz, diz, oh maga estrela, Porque só vens tu fugir. Diz, diz, oh maga estrela, Briteiros, 13 de junho de 1858. Saí de manhã, no momento em que ela passava por minha casa. Ia sozinha. Ofreci-me para acompanhá-la. Disse-lhe que há muito reparada nela. Ela riu-se. É muito simpática. Depois, perguntou-me se conhecia o seu noivo. Quebrou-me o coração. Tchau. 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 Guimarães, 29 de novembro de 1860. Recebi hoje carta de Camilo Castelo Branco. Fomos apresentados por um amigo comum. Desde que envio poemas para os jornais do Porto, tenho travado muitos conhecimentos. Camilo vem até aqui. Ficará no quarto com janela para a citânia. Está apaixonado por uma dama casada. Que infortúnio. O conhecimento entre o Martins Charmento e o Camilo vem, tanto quanto eu sei, da leitura que o Camilo fez do livro de poesia do Martins Charmento. Há uma crítica que o Camilo escreveu a esse livro, que é publicado no livro Os Vossos Depressações Literárias. Mas verdadeiramente o encontro entre os dois dá-se quando Camilo andava fugido por causa dos seus amores adulterinos com Ana Plácido. Ele andava fugido à polícia e acaba por vir ter a Guimarães e de Guimarães acaba por ir ter a Briteiros à casa de Martins Charmento que o recolheu durante algum tempo. Até que chegou por aí a notícia de que andavam à procura de um homem que tinha a cara picada pelas bexigas e, portanto, o Camilo teve que fugir porque era fácil de identificar. Ai, os nossos retratos. Credo, você parece um ferocíssimo salteador da Calábria. Eu dou ars de um inválido brigadeiro das antigas milícias a expirar de sífilis cancerosa no Hospital de Runa. Foram cúmplices em vários momentos. Há, inclusive, uma polémica simulada entre os dois muito interessante, muito bem escrita pelos dois. Pelo Camilo isso não é surpreendente mas pelo lado do Charmento pode ser para alguns. E há ao longo de toda a vida uma preocupação da parte do Charmento em relação às condições económicas e depois às condições de saúde do Camilo tendo, inclusive, sido um financiador por vias, muitas vezes, travessas da atividade de Camilo Castelo Branco que passava a vida confrontado com problemas financeiros ou seja, vivia quase sempre em penúria e, portanto, costumava pedir dinheiro ao Martins Charmento mas de um modo muito elegante ou seja, não lhe pedia dinheiro dizia-lhe que tinha uns livros de que se queria desfazer que tinha para vender e Martins Charmento comprava-lhes manifestamente por valores que eram muito acima daqueles que os livros tinham. E, portanto, há uma relação muito próxima que vai até à hora da morte do Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco A la ONG de Century A Estrela Branco O imaginário da cidade de Guimarães está profundamente ligado à Idade Média e a Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Martins Tarmento interessou-se pelo passado medieval, mas a busca das origens levou-o a tempos mais remotos. Assim chegou à etnografia. Para desvendar elos de ligação no presente desse passado diluído no tempo, interessou-se pela arte popular, pelos costumes, pelo folclore. Falando com as pessoas simples, conheceu as suas crenças, ofícios e rituais. Dessas conversas, resultou uma extensa recolha de lendas, contos e saberes tradicionais. E no século XII existe o boticário, o médico, o físico, o astrólogo. Todos eles se juntam, portanto, numa mesa. É isto que eu tenho aqui à minha volta. Desde algo que realmente fazia falta e que nós aprendemos com os árabes, com os instrumentos de outros cirúrgicos, por exemplo, este ser para cauterizar feridas, por exemplo, este ser para fazer a noção de flechas, até depois uma panóplia bastante grande de misturas, elementos químicos, muitos deles ligados, portanto, ao zodíaco, muitos deles ligados, portanto, à alquimia. Por exemplo, o que está aqui, sim, dentro deste frasco, não é mais do que uma tarântula. É através dos venenos da tarântula que se vão extrair tomadas, que se vão extrair elixires. Por exemplo, nós temos aqui, assim, à minha frente, portanto, a cobra. É do veneno da cobra que se vão extrair uma série de extratos, uma série de compostos que permitem tratar. No fim de contas, nada diferente do que se faz no século XXI. Só que eu tenho uma vantagem. Como estou atrás destas mesas, as pessoas conversam comigo. Falam dos seus maus, falam dos seus problemas. E nós, através da conversa, atenção, coisa rara nos dias que torna, em que o meu tempo é medido por séculos, não é medido por minutos. A associação entre a etnografia e a arqueologia tem a ver com o estudo daquilo que o Martin justamente considerava serem as origens. Ou seja, a etnografia existe, tem determinadas características, a cultura portuguesa existe. Essas características têm uma razão de ser, têm uma origem, e essa origem tem de ser procurada no tempo. E então, ao procurarmos no tempo, vamos procurar recolher oralmente essas origens. Quando essa recolha oral não é satisfatória, vamos recolher a fontes literárias. E quando as fontes literárias já não satisfazem, necessariamente, do ponto de vista do que ele pretende atingir, apercebe-se que, de facto, os materiais, os vestígios materiais, são a forma mais correta e mais detalhada de chegar a essas mesmas origens. Portanto, são os vestígios mais antigas, de uma época em que ainda não havia escrita, e daí o interesse pela arqueologia. Guimarães, 19 de agosto de 1875. Ontem, para sua grande surpresa, comuniquei à minha irmã que vou fazer o mesmo que Schliemann. As escavações começaram hoje, 19 de agosto de 1875. À medida que vamos encontrando mais coisas, mais curioso me sinto por saber que povos habitaram a Citânia. Guimarães, 23 de dezembro de 1875. Descobri que é ela quem o desejo do meu lado. Vou casar-me com Maria de Freitas de Aguiar. Depois, vamos para a Serra da Estrela. O casamento será na Igreja da Oliveira. Amém. Amém. O caso do casamento do Martins Alimenta é absolutamente extraordinário, porque foi o casamento dele, é um casamento tardio, ele já tinha mais de 40 anos quando se casou, para a época bastante tardia, mas casa por procuração, casa um belo dia, 8 da tarde, portanto já à noite, na igreja da Oliveira, em que ele não está presente, e o que é mais curioso, nem a sua própria noiva estava presente, foi um casamento em que só participaram homens, e eu até hoje não consigo, nem sei quem consiga explicar o porquê, porque ele no momento em que estava a casar estava a cerca de 150 metros, 200 metros da igreja onde se casou, portanto não há nenhuma razão que explique este casamento por procuração, era um homem de pouca fé, isso seguramente. Guimarães, 13 de junho de 1876 A vida de casado corre-me bem, mas neste momento, o que mais me entusiasma é o facto de ir iniciar escavações no Monte Saberoso. A vida de casado corre-me bem, mas neste momento, a gente já tinha mais de 40 anos, e não tinha mais de 50 anos, e não tinha mais de 40 anos, e não tinha mais de 50 anos. E a vida de casado, mas em que se casou, é o outro caso. Onde está aqui? Onde está aqui? A vida de casada. A vida de casada corre-me bem, mas nasceu de um casamento, não há um casamento. A vida de casamento, segedo no limite para os impedidos, mas nasceu, não há mais de 40 anos, em que quando se casou, está em 60 anos, em que as lembrado. Amém. Amém. Martins Sarmento terá sido o primeiro português a utilizar a fotografia para fins científicos. Dos seus manuscritos, constam cinco cadernos, em que faz o relato do dia-a-dia dos seus estudos e ensaios fotográficos entre 8 de maio de 1868 e 3 de novembro de 1876. Fazia os seus retratos em papel de albumina, a partir de negativos em vidro de colódio úmido. 14 de maio de 1868. Hoje os retratos são bons. Eu digo bons por imodéstia. Têm um grande defeito. Falta de tonos claros. Os escuros não estão maus, mas podiam estar melhor. A minha mulher. Autorretrato. Tenho a dizer que os retratos um pouco fora do foco ficam mais artísticos. Melhor porque podemos desandar o aro interior e dar mais nitidez aos segundos planos. 13 de junho de 1868. O Ferreira, o médico, recomendou-me todas as cautelas com o cianureto de potássio que envenena o sistema nervoso. Eu creio que os vapores do meu ateliê me têm um pouco atacado o cérebro. O Ferreira, o que está aqui naquile de batelha? O Ferreira, o ferreira se movida, com o cianureto de potássio que envenena o pedáque. Conhece o cianureto de potássio que envenena o cabelo. O Ferreira, o médico, recomendou-me todas as cautelas com o cianureto de potássio que envenena o cianureto. A fotografia é para mim a alquimia. O que temos agora a ver é conhecer bem a luz e a sua distribuição. Esta ciência obtém-se com o nariz metido na câmara escura, boa observação e boa memória. O que é certo é que posso dizer, enfim, conheço de fotografia. O que é que posso dizer, enfim, conheço de fotografia. O interesse de Martins Sarmento pela fotografia é, antes de mais, um interesse pessoal pela tecnologia, pelo surgimento dessa tecnologia. Martins Sarmento foi pioneiro em vários aspectos porque, de facto, se interessava por novidades, por coisas que estavam a surgir nessa altura no século XIX. E a fotografia foi uma delas. O interesse na fotografia existiu e, mais tarde, depois de descobrir a fotografia, depois de conhecer a fotografia, como ele próprio disse, é que surgiu a ideia de associar a fotografia à arqueologia, aos estudos arqueológicos. Então, numa primeira fase, as experiências fotográficas de Martins Sarmento foram retratos, retratos de familiares e de amigos, retratos de edifícios, retratos de fotografias de Guimarães, de edifícios de Guimarães naquela época. E, finalmente, apercebeu-se que um registro gráfico tão apurado como a fotografia seria o ideal para registrar determinados contextos que estava a descobrir, que estava a escavar. E, então, fotografou as escavações de Briteiros, as escavações de Sabroso e de outros sítios onde escavou, da Anda, de Vila Praia de Âncora, por exemplo, e fotografou também os objetos que saíram dessas escavações. Praticamente, todos os objetos que foram alvo da atenção do Martins Sarmento, todos os objetos que foram recolhidos foram fotografados por ele. Praticamente, todos os objetos que foram recolhidos foram fotografados por ele. O espetáculo das ruínas é uma tremenda lição para os que creem na perenidade das mais gigantescas realizações materiais. Quantos ideais, quantos sofrimentos, quantos sacrifícios, quantas esperanças, quantas ilusões elas traduzem. A pedra de uma parede desmoronada evoca os seres que atrás dela encontram refúgio e agasalho e atrás dela sentiram, pensaram, sonharam, cantaram, sofreram. O caco mais grosseiro é um pedaço da alma do homem que o modelou. O ornato mais singelo é uma aspiração de beleza. O mais modesto objeto votivo é a expressão respeitável de uma emoção religiosa, do anseio profundo do sobrenatural, de uma vida interior que enobrece o homem. Uma epopeia humilde está inscrita em todos esses despojos amarelecidos, entre os quais alguns, como as muralhas dos castros, falam do nobre e indomável sentimento de independência dos nossos antepassados proto-históricos. Muitos objetos foram descobertos e identificados nas citânias escavadas em toda a região de Entredouro e Minho. O enigma de um deles alimentou debates durante décadas. A Pedra Formosa A Pedra Formosa é um monólito de granito lavrado, com 3 metros de largura, 2 de altura e 5 toneladas de peso. Segundo a tradição, a pedra foi levada à cabeça por uma moura, desde o alto da Citânia até ao adro da igreja de Santo Estevão de Briteiros. Sabe-se hoje que foi parte de um balneário de há 3 mil anos. Temos aqui uma perturbação, tem aqui outra e tem aqui outra meia-ara, estas perturbações. Esta esteve, esta é a meia-ara. Ok, entretanto vou montar já o nível para depois tirarmos. E nós depois então passamos ali para a limpeza, não é? Sim, mas entretanto acabem-se que eu vou montar ali o nível e depois já. Está bem, então mantemos aqui a fazer estas verificações. Temos ali mais uma dúvida naquela. E depois passamos para ali. Queres começar por baixo, não é? Os castros, segundo a hipótese de Sarmento, eram habitados pelos homens rudos da civilização ligúrica. Os liguros do poente e do meio-dia da Europa seriam os antepassados dos lusitanos. A sua civilização, interrompida pela invasão celta, teria sido resguardada na península até à chegada dos romanos. Quando tinha dúvidas, Sarmento procurava esclarecê-las em contacto com os sábios do seu tempo. Estudou a hora marítima de Avieno. Trabalhou na interpretação da lenda dos argonaltas durante sete anos. No último quartel do século XIX, a importância das suas descobertas foi reconhecida unanimemente. Sarmento era o homem que falava com as pedras e com quem as pedras falavam. Os vestígios de Briteiros, bem como os achados de outros sítios arqueológicos, entraram na cartografia dos congressos científicos. Os eventos científicos que envolveram Martins Sarmento e que envolveram a Citânia de Briteiros foi a Conferência de 1877, que foi uma conferência especificamente voltada para a Citânia de Briteiros, para as escavações que se estavam a realizar na Citânia. Promovida por iniciativa de Pereira Caldas, um heredito bracarense da altura, que foi apoiada por Martins Sarmento. Portanto, Martins Sarmento participou nessa organização, mas ficou extremamente desanimado com o decorrer dos trabalhos. Portanto, ele pensava que estava convicto que ia receber outros investigadores que lhe poderiam dar algumas dicas acerca do que ele estava a escavar na Citânia de Briteiros e isso não aconteceu. E depois houve um congresso, em 1880, um congresso de Arqueologia e Antropologia Pré-Históricas em Lisboa. E dentro do programa desse congresso houve uma excursão ao norte de Portugal. E dentro dessa excursão visitaram-se as ruínas da Citânia. E foi, de facto, nesse congresso de 1880 em que houve vários investigadores estrangeiros, da Espanha, da França, da Inglaterra, da Polónia e da Alemanha, que estiveram presentes. Portanto, que tiveram... Aliás, a maioria eram estrangeiros. Estiveram presentes, visitaram as ruínas da Citânia, citaram aquilo que o Martins Sarmento estava a descobrir nas obras que depois escreveram nos países de origem e deixaram o seu testemunho acerca daquilo que viram. Que era um contexto que para eles era desconhecido, não apenas pelo caráter excepcional dos trabalhos do Martins Sarmento, mas também porque a própria Citânia de Briteiros e sítios desta época no norte de Portugal e na Galiza são, de facto, um contexto específico, diferente dos povoados que existiam na mesma época em França, na Inglaterra e na Alemanha. No final do século XIX, Guimarães já não é apenas o berço da nacionalidade referenciado nas suas muralhas medievais. Graças a Martins Sarmento, passa a ser também o centro do interesse pela pré- e proto-história de Portugal. Visitantes ilustres vêm de todo o lado para se encontrarem com o arqueólogo. A todos recebe com igual cortesia no palacete onde vive rodeado de livros e de obras de arte que compra unicamente para que não saiam do país. Afetado pela doença, eventualmente contraída na manipulação dos produtos químicos que utilizava na fotografia, pouco sai, pouco sai, recusa à notoriedade, mas é um homem de causas. Como leitor, tenho sido um flaneuro que passo o tempo a ler de tudo e nunca escolhi uma especialidade, simplesmente porque nunca mirei a conquistar a celebridade pela pena, mas somente no meu bairro, pelo amor da justiça e da verdade. Ao longo da vida dele há vários momentos em que ele sai lá do seu retiro, do seu retiro, do meio dos seus livros, e vem encabeçar os seus concidadãos em grandes causas coletivas, porque em Guimarães sempre houve muito este sentimento quase, este sentimento grupal, quase tribal, ou seja, de quando há algo que envolve toda a gente, envolve mesmo toda a gente. As grandes causas são geradores de grande envolvimento da população. E o martincharamento era a figura, digamos, a figura de referência, a referência moral da cidade que aparecia a encabeçar esses movimentos. Normalmente eram movimentos contra o inimigo externo. Sarmento é já um arqueólogo de renome internacional quando um conjunto de vimaranenses decide que é a altura de Guimarães lhe prestar homenagem. Homenagem? A que propósito? Um monumento? Fora de questão. Costa Freitas, Alberto Sampaio, João de Meira, João Lopes de Faria, José Sampaio, Leite Castro e o Abade de Tagilde, entre outros, insistem. Convidado a redigir uma autobiografia para a revista Presença, diz não ter biografia. Se a Citânia me fez conhecida um pouco, juro aos deuses que não foi para servir o meu país e a história dos Celtiberos que comecei a fuçar naquelas ruínas. Foi simplesmente por não ter o que fazer. Disse não sei quem que fui o iniciador das conferências arqueológicas em Portugal. O título é realmente para todos. Porém, a verdade é que nunca tive intenção de começar coisa alguma. Finalmente, admite a criação de uma sociedade filantrópica para fins educativos. Em 1882, nasce a Sociedade Martins Sarmento. Nós podemos contar, falar de um antes e um depois da Sociedade Martins Sarmento na história de Guimarães. Digamos que, a partir da Sociedade Martins Sarmento, por várias razões que confluíram, mas que andavam à volta dos homens notáveis que fundaram esta instituição. Costumamos dizer que é, de facto, uma geração de ouro. Embora eles não fossem todos da mesma geração. Com eles, Guimarães deu uma volta muito grande em termos de aproximação da modernidade. A Sociedade Martins Sarmento inicia um conjunto de tarefas que têm a ver com a promoção do ensino em Guimarães, nomeadamente ensino técnico, ensino profissional, que era algo que não existia. E, a partir daqui, vai nascer a Escola Industrial Francisco de Landa. A Sociedade Martins Sarmento vai organizar, logo em 1884, quando tinha dois anos, a primeira grande exposição industrial de Guimarães, que vai ser, de facto, um momento marcante na história económica e social desta cidade, ou seja, um tempo de afirmação de Guimarães enquanto cidade industrial. e vai ser uma instituição que vai ter sempre uma palavra importante em tudo o que tem a ver com cultura nesta cidade. A Sociedade Martins Sarmento em Novaarı no Brasil. Amém. 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 O que é que ele terá feito? Qual será a profissão? Alguém me sabe dizer? Tem alguma ideia? Este menino então, diz lá. Arqueólogo. Muito bem, uma salva de palmas então. Vamos fazer então uma fila, dois a dois e vamos subir em silêncio. Ok? Vamos lá. Nós vamos depois ouvir música e vamos ouvir poesia e vamos falar destas entidades estranhas, misteriosas, que se chamavam bruxas, feiticeiras e aqui na Galiza tinham um nome muito bonito. Quem é que sabe como se chamavam? Eram as meigas. Na Galiza, às bruxas se chamavam meigas. É sinal que elas não eram muito más. Pois não? E não são. Às vezes aparecem muito feias, outras vezes aparecem muito bonitas. Vocês sabem como muitas mulheres foram queimadas na fogueira por serem acusadas de serem bruxas. Juntamente, muitas vezes, sabem com quem? Os gatos. Os gatos. Em relação a queimar, a queimar as bruxas e gatos frio, isso não se deve fazer? Eu concordo contigo. Quem é que concordo? É que ia dizer. É pecado. É pecado ou é crime. É um crime. Não é? Quem é que concorda com ele? Os homens nunca gostaram muito que as mulheres tivessem poder. Os homens não têm a medida de fazer isso? Muito bem. Agora, palmas para elas. Muito bem. Ora, vês? Sim, senhora. Os direitos iguais, não é? Agora já estamos a caminhar um pouco para isso. Mas é com as cabeças como as tuas, que pensam assim direito, que homens e mulheres, meninos e meninas são iguais, não é? É que nós vamos avançar e vamos sendo mais justos. Mais justos. Mas é muito mais caro. Acorda. Isto tem mais carinho? É um bom tempo para alguns musgos. Porque sim é. Um bocadinho de terra. Já não atrapalha a processão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL